enorme de ser a mediadora desse evento, né, da UFRJ mais 100, que é um evento muito importante, porque exatamente é um evento que vai debater a pandemia, né, o Fórum de Ciências e Cultura tem realizado diversas atividades em torno desse tema, mas hoje, né, nós, assim, temos um evento muito importante, a presença de pessoas, assim, que vêm debatendo o tema, tanto no sentido acadêmico, como também tentando difundir, divulgar conhecimentos para as mídias, né, então a gente tem a honra aqui de receber pessoas extraordinariamente, assim, estudiosas e responsáveis, né, se responsabilizam pelas informações divulgadas e vou fazer uma breve apresentação e depois, quando a gente passar a palavra, a gente fala um pouco melhor do currículo de cada um. Nós temos o professor Maurício Barreto, professor da Universidade Federal da Bahia e um dos maiores epidemiologistas do Brasil, então, a gente agradece muito a presença, a presença do Maurício. Nós estamos aqui também com o professor Carlos Gadelha, que é da Fiocruz, professor Carlos Gadelha hoje coordena toda a área de prospecção da Fiocruz, coordena o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz e tem sido, assim, incansável, um incansável debatedor e produtor de conhecimentos nessa área, das bases produtivas para o sistema de saúde, enfim, então, também com conhecimento nacional e internacional. E também nós temos aqui, né, e isso nos honra demasiadamente, né, que é um prata da casa, que é o professor José Gomes Temporão, ex-aluno aqui da nossa faculdade, da nossa Faculdade Nacional de Medicina e ex-ministro da Saúde, e nós aqui na UFRJ costumamos dizer, não só ex-ministro, melhor ministro da Saúde que nós já tivemos. Então, isso já é alguma coisa, assim, que está institucionalizada na UFRJ, é assim que é, então, isso já se tornou conhecimento científico. E, por fim, a gente também, claro, não poderia, não poderia deixar de contar com o Roberto Medrô. Roberto Medrô é o coordenador, é o coordenador do Comitê COVID da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem tido uma presença constante também, né, uma preocupação muito grande de participar, de tentar participar das decisões sobre a pandemia no Rio de Janeiro e também no Brasil. Então, é esse nosso esquete, né, nosso tipo de craques, e sem mais relongas, a gente vai começar chamando em primeiro lugar o professor Maurício Barreto, que, enfim, né, como eu já disse para vocês, é um dos melhores epidemiologistas do Brasil, mas o Maurício Barreto é doutor, né, doutor em epidemiologia, o Maurício Barreto ordena um projeto, o Sinidacta, que é um projeto muito, muito, muito relevante, é hoje, hoje, para todos nós, né, é um projeto que procura, digamos assim, combinar, conjugar um conjunto de informações populacionais sobre o Brasil. Então, é um empreendimento espetacular, né, e um empreendimento à altura do professor Maurício Barreto, acho, então, que é super importante tê-lo aqui conosco, e eu vou passar a palavra para ele, porque ele, mais do que ninguém, saberá aqui expor, fazer uma exposição sobre a pandemia. Obrigada, Maurício, você tem 15 minutos aqui. 15 minutos. Lígia, obrigado aí pelo convite aí da UFRJ, de estar aqui, e estar numa mesa de tantas pessoas, né, extraordinárias, e eu acho que vai ser bastante interessante, né, trocar ideias com esse conjunto importante de pessoas. Eu só queria agradecer a Lígia e dizer, Lígia, na verdade, eu me sinto como epidemiologista de província, né, de vez em quando a gente desce aí para falar um pouco, conversar com os amigos, mas eu sou aqui da Bahia, trabalho aqui em Salvador. O que eu queria falar sobre a temática, né, das desigualdades do Covid é a coisa que a pandemia foi uma certa surpresa, né, mas que, num ponto de vista estritamente científico, ela não foi essa surpresa toda, quer dizer, a possibilidade de novas pandemias sempre existiu, né, e foi sendo colocado, existiam grupos científicos que trabalhavam com essa temática e que repetidamente colocam essa, né, o risco, né, de novas pandemias. As pandemias sempre assolaram a humanidade, né, periodicamente, nós temos histórias de grandes pandemias desde tempos imemoriais, né, se você ver, né, ver que houve, né, de períodos em períodos, grandes pandemias que afetaram, né, claro, que o mundo, né, habitado em cada época, né, e fora as grandes pandemias, epidemias mais localizadas, né, aqui no Brasil a gente viveu alguma dessas epidemias recentes, né, a última delas foi a epidemia da zika, né, que afetou principalmente aqui a região nordeste do Brasil, mas outras regiões também foram duramente afetadas, né. Então, essa convivência com isso não ainda nos levou a nos preparar para situações, né, tão estressantes como essa, né, essa é a primeira constatação, a falta de total capacidade de nós atuarmos, né, ou nos organizarmos para enfrentar adequadamente, né, e principalmente em alguns aspectos, né, desse enfrentamento que seria importante ter uma organização maior. No tocante, depois eu volto a essa questão, né, eu queria falar sobre a questão das desigualdades, né, o estudo das desigualdades em saúde é um tema imensamente importante, né, na saúde pública, é um tema que vem sendo discutido por vários, né, no século XIX foi extremamente importante, né, numa época que não se conhecia muito sobre a biologia das doenças, né, mas já se entendia que as doenças humanas tinham origem, né, nas condições que os indivíduos viviam. Isso é um conhecimento muito enraizado e fundamental, né, que emerge, né, da investigação, né, de vários pesquisadores, principalmente na Europa, né, em relação à importância, né, dos fatores, dos grandes fatores sociais, em especial as desigualdades sociais, né, na origem dos processos de doença e, inclusive, dos processos epidêmicos, né, quer dizer, sempre as epidemias, né, ou pandemias, ou as doenças infecciosas em geral, elas não foram processos homogêneos, né, afetaram diferencialmente grupos de população. Por exemplo, a última grande pandemia, que a pandemia do século espanhola, né, que foi do início do século XX, da época dos anos 18 a 20 do século XX, ela, existia uma ideia de que ela tinha sido homogênea, tinha atingido a todos, mas estudos, né, mais recentes sobre quem foi os grupos populacionais mais atingidos pela pandemia, mostram que sempre, né, a distribuição é imensamente desigual. Então, o COVID-19, no ponto de vista da desigualdade, né, ela nos faz, assim, ela clama, né, ela chama atenção, né, de que saúde é um problema global. Isso eu acho que é a grande, a grande chamamento. Isso, vários também pensadores, né, já tinham, vinham chamando atenção disso, né, a questão da globalidade de muitos dos fenômenos, né, muitos dos riscos, né, que nós os climáticos, por exemplo, são classicamente riscos globais, né, e os riscos e processos infecciosos como esses são processos, né, que muitas vezes ficam regionalizados por circunstâncias de vidas, mas que muitos deles têm potenciais de se tornarem, né, grandes problemas globais ou pandemias, como nós denominamos, né. Então, esse é o primeiro, a chamada, né, que eu acho que a pandemia faz dessa pandemia de COVID, ela ser um problema, né, global, né, e ninguém pode hoje questionar isso, ela é um problema global, né, e que ela está, se vincula a uma complexa rede, né, de aspectos sociais, econômicos, políticos, ambientais, sejam como determinantes da própria pandemia, seja como consequências da pandemia, né, a pandemia está tendo consequências que vão além dela, né, nós somos, aqui é um grupo, né, que trabalha com questões de saúde, né, mas a pandemia gera problemas, né, de ordem econômica, políticas, ambientais, né, que ultrapassam, né, a dimensão de um problema de saúde. Então, ela tem os determinantes, né, complexas, rede complexa, determinantes que vai permitir que a pandemia se instale, e ela vai, por sua vez, né, influenciar e levar, né, uma série de consequências, né, nos mais diferentes esferas, como nós estamos observando, né, qualquer observador mais criterioso vai ver que a pandemia, quer dizer, gera muito mais coisa do que simplesmente o adoecimento de pessoas, né, ela tem gerado, né, e, claro, as medidas necessárias para conter essa epidemia, tudo junto, né, tem gerado, né, uma série de consequências, efeitos, né, que nós temos que discutir esses efeitos e que esses efeitos, mais uma vez, elas não são homogeneamente distribuídos. Então, essa ideia da perspectiva global, né, e da vinculação da pandemia com os determinantes sociais, econômicos, políticos, eu acho que esses são pontos importantes, né, para nós todos, da saúde pública, da saúde em geral, né, refletir e levarmos isso a, né, como parte das nossas, né, reflexões e investigações futuras. Bem, o, em relação específico à COVID, né, a COVID, ela tem características próprias, ela é doença respiratória, né, transmissão respiratória, que muito rapidamente ela se dissemina, né, porque ela tem uma disseminação, né, por via, né, por contatos, né, entre pessoas, né, interpessoal, e dado a movimentação humana, né, no globo terrestre hoje, né, você vê em poucas semanas a pandemia sai de Wuhan, na China, ela ganha o mundo, né, em poucas semanas, ela está na Europa, está nos Estados Unidos, está na América do Norte, América do Sul, no resto da Ásia, né, e hoje praticamente em todo o globo, né, em poucas semanas está disseminado em todo o globo, em todo o globo, porque, quer dizer, isso dado a capacidade de intercomunicação que nós, né, foi um da humanidade, né, ampliar suas interconexões, e isso, claro, facilitou uma, uma, a disseminação de uma pandemia com as, com, de um agente infeccioso com as características desse vírus, o vírus do SARS-CoV-2. E ele cria, repete, situações que, dentro dessa perspectiva global, né, ela cria situações diversas nas populações, né, e essa, essa diversidade que existe nas populações, ou essas desigualdades que existem nas populações, elas vão se expressar na, 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 quando se analisa, ou se tem analisado, documentado os efeitos da pandemia, né, essa desigualdade se dão na exposição ao agente, né, muitos grupos sociais são muito mais expostos, né, que tem populações que habitam, né, zonas extremamente povoadas, né, e muito mais, né, e elas são muito mais expostas à transmissão, né, como uma favela em uma, qualquer grande cidade da América Latina, né, a transmissão do, do, do vírus se dá muito mais rapidamente. Ela se expressa, né, em grupos muito mais, com maior grau de vulnerabilidade, né, a gente já tem, né, que a pandemia, desde o seu início, ela atingia, né, diferentemente grupos com determinadas características, como, por exemplo, as comorbidades, né, isso foi muito discutido na literatura médica, né, o efeito das comorbidades, né, na doença, né, no agravamento do quadro da pandemia, né, a obesidade, as doenças cardiovasculares, diabetes e outras, né, que tornam o indivíduo mais vulnerável à doença, né, e já também se tem o conhecimento que todas as doenças são ligadas e são extremamente desiguais, né, não são iguais à coisa, os mais pobres no Brasil ou em outros similares, né, eles têm muito mais comorbidades, né, as comorbidades que tornam esses grupos mais vulneráveis ao COVID, né, as consequências, né, são bastante desiguais, né, já há documentação em várias partes do mundo, né, do aumento da pobreza, do aumento da fome, né, a fome, por exemplo, nas últimas décadas, tem tido um avanço imenso na solução da fome em grandes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, houve um avanço importante na redução dos problemas ligados à alimentação, né, enquanto não tem sido 100% equacionado, mas houve uma redução grande da desnutrição, né, medida, por exemplo, a desnutrição infantil, né, que chegou a níveis bastante baixos em nossa sociedade. E isso, a pandemia traz um efeito sobre esses grupos, né, aumentando o nível de pobreza, aumentando o nível de desnutrição e, ao mesmo tempo, imensa acumulação, né, dos grupos mais ricos, né, nunca tantos bilionários apareceram tão rapidamente como num período curto, né, historicamente curto, né, que foi essa pandemia. Se os gráficos de crescimento e do enriquecimento dos grandes bilionários do mundo, né, mostram claramente que as desigualdades sociais, né, que tiveram, que dominam, né, o cenário econômico e que se beneficiaram, né, desse processo por vários mecanismos de ordem econômica, né, desse processo da pandemia, enquanto a maioria da população, né, vem aumentando o desemprego, né, e seus efeitos devastadores, né, sobre aumento da diminuição do acesso a alimentos e aumento da desnutrição, com todas as suas consequências, né, que nós temos, né, como profissionais de saúde, né. E também os benefícios, né, como eu falei, são desiguais, né, alguns têm tido muito mais benefícios dessa pandemia do que outros. Então, são vários aspectos, né, que se juntam para expressar esse complexo de, 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 que nós genericamente chamamos das desigualdades no curso da pandemia, né, e isso foi desde cedo observado, né, na Inglaterra se mostrou que grupos étnicos, né, negros, grupos de, de étnicos minoritários na sociedade inglesa, eles apresentavam qualidade bem mais alta do que a, 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 a taxa da população, né, inglesa, branca inglesa, né. Nos Estados Unidos a mesma coisa, né, os negros americanos, há uma documentação em várias áreas dos Estados Unidos, e mostram que essa, essa desigualdade é importante, né. Aqui no Brasil, os dados ainda não são completos, mas mostram, né, expressões importantes das desigualdades, né, de maior vulnerabilidade de certas populações, de grupos sociais, a, a essa, a essa, ao problema da, da pandemia, né. Então, o, 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 no ponto de vista nós, como acadêmicos, né, que nosso objeto são investigações sobre problemas, né, mostra o que o, 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 essas, essas questões, né, eu acho que clama para aquilo que eu coloquei no início, né, de que deve ser colocado, né, deve ser enquadrado e investigado como os fenômenos pluralísticos, né, complexos, pluralísticos e globais, né, e o, 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 e nós, acredito que cria, né, um clamor com uma coisa muito restiva nossa, né, que alguns têm chamado de um certo nacionalismo metodológico, uma perspectiva nacionalística, né, de ver o mundo, né, então, por exemplo, os estudos de desigualdades sociais, seja na sociologia, seja na saúde, ele tem um caráter muito nacionais, né, a grande parte das investigações nesse campo são investigações nacionais, né, sejam, principalmente nos países desenvolvidos, né, ou a, uma perspectiva americana de estudar, estadunidense, seja alguns centros europeus que estudam isso, né, e mesmo aqui no Brasil, quer dizer, nós estudamos essas, essas dimensões como dimensões muito nacionais, né, e, na verdade, a grande, a grande desafio desses problemas, né, são desafios globais, então, eu acho que isso gera a necessidade de nós repensarmos, né, buscarmos novos conhecimentos, novas perspectivas interpretativas, novas fundamentações teóricas, né, que nos permitam entender, né, mais as diferentes sociedades, né, e criar perspectivas globais e enquadrar, né, os complexos problemas que a sociedade global vive, né. Uma consequência disso é a incapacidade de governo que existe, né, seja a, 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 no ponto de vista nacional, né, a solução da pandemia, ela teve caráter muito nacional, né, mesmo na Europa, onde você tem a sociedade europeia, quer dizer, grande parte das ações, né, contra a pandemia foram nacionalizadas, né, foram, cada país tomou suas ações, né, isso é, 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 é uma questão para reflexão, né, a, a incapacidade de ações, mesmo no contexto, né, de uma, da, da comunidade europeia, que tem um, já um grande desenvolvimento, uma grande articulação de, de, entre, entre os vários países em vários aspectos, e no mundo em geral, né, essa, essa ação da pandemia foi uma ação muito, muito, é, 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 nacional, né, cada país tomando suas, suas ações, né, ou cada governo tomando suas ações, né, e, é, não vendo, né, como a perspectiva global, né, e a incapacidade que a gente nota, eu acredito que Temporão e pode comentar um pouco mais sobre isso, né, a, a incapacidade dos organismos globais, né, ou a pouca capacidade, né, de atuarem, né, não por desejo deles, né, mas por, por falta de elementos, falta de meios, falta de recursos e falta de poder real, né, de, é, interferir, né, mais drasticamente ou mais, de maneira mais, é, vistosa nesse problema, né, que é um problema global, né, e que a falta de, de, de intervenções globais é lógico que agrava um problema, né, e, é, o chama, né, ao nacionalismo, né, que nós vivemos em cada país, é, tentando resolver. E dentro dos países, claro, a capacidade de gestão, né, refletiu muito a capacidade de ver o mundo, né, de enxergar o mundo, da perspectiva política dos governos, né, de determinar o quanto, né, as ações, é, seriam mais efetivas ou não. Você vê alguns países que conseguem, de alguma maneira, né, gerar, gerir com certa eficiência esse problema complexo, não é um problema fácil, né, ninguém, né, coloque que é um problema fácil, né, e que tem soluções fáceis, tem se mostrado, né, que quanto difícil é o manejo de uma, 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 uma pandemia com características, mas, sem dúvida nenhuma, muitos países foram muito mais eficientes, né, e de compensarem seus grupos, né, aqueles mais atingidos pela pandemia, através de políticas, né, compensatórias, políticas sociais. No Brasil, que a gente... Maurício, sinto muito, mas você tem mais dois minutos, dois minutos, Maurício. Tá, né, já tô acabando, já tô acabando, eu tô acabando. Aqui no Brasil, essa, essa, essa dimensão, ela é claramente, né, é, o governo federal se abre completamente de ter um papel importante na pandemia, e ela fica, né, a nível de, a gestão da pandemia, estados, municipais, né, municípios que passam a criar suas próprias políticas, né, de, de gestão da, da, da pandemia, né, sem ter uma política nacional, e nós vemos a catástrofe que é, quer dizer, hoje o Brasil se destaca no mundo pelo número de óbitos, pela, pela, pela dimensão, né, que a pandemia tem no contexto internacional, o Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos países com maior expressão, né, dada, se olharmos os dados em termos de ocorrência, mortes e seus efeitos, né, as políticas sociais, a mesma coisa, né, houve muita pressão da sociedade, se conseguiu algumas compensações, mas elas estão muito aquém, né, da, 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 da possibilidade de solucionar, ou de amenizar, né, um problema com a dimensão que essa poderia ter. Então, eu vou ficando por aqui, meu tempo acabou, a gente pode, né, para o debate trazer novas questões. Obrigado, Lígia. Muito obrigada, Maurício, acho que a gente não poderia ter começado melhor, né, mas eu, assim, vou economizar o tempo para a gente ganhar tempo para o debate, então, sem, assim, vou passar direto a palavra do Carlos Gadelha, mas só, Gadelha, apresentar você um pouquinho, né, o Carlos Gadelha é economista, é um super economista, né, uma pessoa que vem se dedicando a produzir uma teoria, né, sobre o complexo econômico produtivo da saúde no Brasil, que não é fácil, né, tentando, tentando refletir sobre desenvolvimento, economia, saúde, são três, digamos assim, campos conceituais e teóricos muito complexos, mas ele tem dado conta disso, né, não é à toa, então, que estamos aqui com ele, e sem mais delongas, então, eu passo a palavra para o Carlos Gadelha, que tem aí também cerca de 15 a 20 minutos. Bom, primeiro, eu queria muito aqui agradecer a uma honra estar aqui na UFRJ+, sem, nesse evento, e queria saudar aqui a Lígia, nossa moderadora e amiga, Roberto Medrônia, Temporão, Maurício Barreto, eu vou brincar, assim, vocês podem não saber, mas eu deixei de ser um economista apenas para virar um sanitarista, um pouco por causa de vocês, né, os textos de vocês, o exemplo, de todos vocês, né, foram muito importantes, né, até em conhecer o campo da saúde coletiva, para poder dialogar com o campo da economia política, né, então, é uma honra estar aqui nessa mesa, e na verdade, eu vou praticamente dar uma certa linha de continuidade, alguns temas que a gente possa debater, com a fala do Maurício, e também aguardando muito aí o Temporão e o Metronho, né, a partir da lupa aí no próprio SUS e no sistema de saúde, né, na verdade, mais do que a marca do complexo da saúde, como as pessoas estão mais acostumadas a me ver, e que me gratifica muito, né, é qual é a proposta, né, que eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente vive, que a gente traz para a agenda, né, e que eu acho que foi muito fortalecida pelo meu encontro contemporâneo, né, nós dividimos uma pequena sala, né, no Departamento de Administração e Planejamento da Escola de Saúde Pública, né, e esse diálogo deixou muitas raízes, né, na verdade, é que a gente tem que ver a saúde também como parte da estrutura econômica, e eu acho que a pandemia, ela mostra isso de modo avassalador, ou seja, a saúde, ela não é apenas, né, como naquela visão que foi conformada no pós-guerra, da bala mágica, né, o que fornece o DDT para combater o mosquito, a vacina para covid, o medicamento, né, ou seja, aquela algo exterior, né, e que pode condicionar, né, o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países, mas também a saúde não é apenas uma questão de política pública e de superestrutura, a saúde, ela está enraizada na dinâmica econômica capitalista. Então, na verdade, né, o que aí no diálogo, esse diálogo com o Maurício, né, o que ele mencionou em termos mais globais se reproduzem para dentro, para dentro da saúde, né. A gente, de um lado, vê uma concentração de riqueza brutal no mundo, né, o Brasil, a partir de 1% mais rico, chegou a 50% de toda a riqueza do Brasil, mas isso não foi apenas do Brasil, a Inglaterra aumentou em 20, 30%, Índia, China, Alemanha, Estados Unidos, ou seja, o bicho capital, ele se move gerando assimetrias pela lógica, a lógica inerente do próprio, do próprio capitalismo, né. E no contexto do pós-guerra, houve quase que um pacto em cima de 50 milhões de mortes, né, em cima de uma tragédia, mas um pacto entre Estado e mercado, de se ter um certo padrão de desenvolvimento, aonde eu vou dizer a besta o que eu estava sob controle, ou havia uma certa ordem social que presidia a própria, a própria ordem econômica. E esse pacto, ele foi destruído nos anos 80 e 90. E a gente está bebendo hoje, no meio da pandemia da Covid, o que representou, aonde eu vou dizer, o capital sem amarras, inclusive com o risco da sua própria, da sua própria perda de legitimidade e autodestruição. Porque há um parâmetro único, né, enquanto nós da política pública temos que seguir diversos objetivos, né, o objetivo da equidade, da eficiência, da tecnologia, do conhecimento, da defesa da universidade, o capital é medido por uma variável síntese, que é a taxa de retorno, a taxa de lucro, né, e a lucratividade para os acionistas. E isto tudo, hoje, se expressa de modo muito arrebatador para dentro da saúde. Quando a gente vê a desigualdade nas vacinas, por exemplo, a população dos países de alta renda, já vacinaram 63% de sua população com a primeira dose, pelo menos, com os de baixa renda 1,7%, Haiti zero, Nigéria zero. Então, a gente está vendo o capital em plena operação no campo da saúde. E aí há um diálogo, e é talvez o que eu trate aqui, nós não podemos discutir a saúde, os determinantes sociais, sem a gente abraçar a economia política e entender como nós, dentro da saúde, reproduzimos a dinâmica capitalista. Ao invés de ser apenas uma frase de efeito, uma frase bonita, né, eu acho que uma frase dramática, eu posso dar aqui alguns dados, por exemplo, dados ultra-recentes, em parceria com os colegas da Unicamp, do meu grupo de pesquisa, mostra que a saúde reproduz o racismo estruturalmente no Brasil. Os trabalhos pior pagos na saúde brasileira, pegando desde a indústria, serviços, e a gente está ampliando, né, aqueles profissionais não tradicionalmente são classificados como saúde, os menores salários são das mulheres negras. Então, o racismo estrutural não é exterior à própria, à própria saúde. Eu pegando um outro, e no Brasil, né, onde a gente tem, né, os dados também mostram, é, os empregos de maior qualidade que estão no Estado declinando junto com o avanço da participação privada. Ao invés de você ter círculos virtuosos, a gente está gerando círculos viciosos de redução, de aumento de desigualdade, redução de emprego qualificado e até da saúde mesmo, da potência da saúde, para a gente enfrentar a crise. O outro dado que eu acho que mostra essa perspectiva, mais do que a marca do complexo, o que me importa aqui é a visão, é esse diálogo da economia política com a saúde coletiva. Eu acho que isso é decisivo até para a gente repensar a própria saúde e repensar o próprio desenvolvimento. Os economistas estão muito defasados e muito atrasados para pensar um desenvolvimento que seja digno desse nome, ou seja, que trate a questão social, a questão ambiental e a questão da desigualdade com centralidade. Vou dar um outro exemplo aqui, até nesse diálogo muito com Ligia Bahia, que fala da financiarização da saúde, onde eu vou trazer dois dados aqui, como é que isto interfere no mundo da pesquisa e do desenvolvimento. Nos últimos dez anos, o gasto das empresas farmacêuticas com dividendos, ou seja, pagamento aos acionistas, o capital tem que pagar acionistas, senão o senhor é demitido. Então, gasto com pagamento de dividendos, mas a recompra de ações para valorizar o próprio capital foi maior do que todo o gasto de pesquisa e desenvolvimento em 14%. Então, a lógica, por isso que é tão importante, Medronho e o FRJ, termos universidades públicas que ajudem a atenuar a simetria, ajudem que o conhecimento, inclusive gerado no âmbito empresarial, se aproxime da lógica pública e da lógica social. Isso é possível fazer, mas tem que ter Estado, que é a dimensão essencial, o Estado em democracia, inclusive para inserção numa ordem global mais solidária. O segundo dado aqui que eu também trago, se eu falar aqui, olha, quais foram? Da mesma forma que eu fiz um esforço imenso de entrar na saúde coletiva, como diz o Piketty, nós não podemos deixar a agenda econômica só para os economistas, senão eles vão cuidar dos nossos interesses. Então, eu tenho que falar algumas coisas, mas com o olhar de quem é da Fiocruz e da saúde coletiva. Quais foram as duas principais operações na Bolsa de Valores do Brasil, em geral, incluindo petróleo, automóvel, química, sapato, aço, brinquedos, qualquer setor de atividade. Mas pegando os setores assim mais e mais importantes para citar alguns, automobilística, petróleo, aço e minerais de ferro. Quais foram as duas maiores operações na Bolsa de Valores no meio da pandemia, com uma alta valorização? Foram duas empresas de saúde, e da área, nesse caso, de serviços de saúde. Então, isso mostra que, assim, essa agenda que a gente articula, o econômico social, ela não é uma agenda externa, é como se o econômico fosse não saúde e o social fosse saúde. A saúde, a vacina, a Pfizer, a AstraZeneca, as empresas que lideram a produção de ventiladores, entre outras, simultaneamente, elas dialogam com o campo social, e se tiver Estado, o diálogo é mais próximo, e são instâncias movidas pela lógica do capital por dentro da saúde. E aí a gente vê uma situação global extremamente, extremamente preocupante. Eu não tenho nenhuma visão xenófobo e achando que o Brasil tem que produzir tudo. mas não é razoável que o país que tem o maior sistema universal do mundo dependa de 90% de importação de insumos farmacêuticos ativos. Não se sustenta. O Macron, que está longe de ser um bolivariano, falou, olha, não é razoável que a França não produza aqueles produtos mais essenciais para a vida. O Biden, que foi um grande avanço em relação ao Trump, mas o American Force continua, o primeiro ato dele, no primeiro mês, foi a reedição do By America Act, colocando o complexo da saúde, ou seja, equipamentos, medicamentos, materiais com a marca inglesa, na sua prioridade máxima de política nacional de desenvolvimento. Política nacional de desenvolvimento. Alemanha, o mesmo. China, o mesmo. Índia, o mesmo. Então, nesse contexto, né, e quando a gente vai olhar alguns dados, por exemplo, dados de patentes, dez países hoje controlam 80% das patentes mundiais. 88%, 90% das patentes. A patente de hoje é a desigualdade de amanhã, é a barreira de acesso de amanhã. Não é um agente entrar num discurso binário só a favor ou contra a patente. Isso, sinceramente, não leva muito longe. Mas o que eu tenho que dizer é o seguinte, isso reflete uma desigualdade estrutural que, nas próximas, nesta pandemia e nas próximas, vai arrastar os países da periferia chorar e lamentar os seus mortos e o seu atraso na qualidade e na expectativa de vida, né? E nisso a gente vem num contexto, eu tô do conselho diretor do FNDCT representando a comunidade científica, aonde eu quero denunciar aqui o descontingenciamento aprovado pelo Congresso Nacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá sendo negado, porque fizeram um jogo contábil, colocaram os recursos da ciência para recursos reembolsáveis pelas empresas, para as empresas utilizarem. Problema, a taxa de juros do Brasil tá altíssima, as empresas não usam esse recurso, e que as empresas usam? Então, depois que se consegue uma lei no Congresso Nacional proibindo o contingenciamento dos recursos para a ciência e tecnologia, se usa um artifício contábil para voltar o contingenciamento dos recursos para a ciência e a gente vê a degradação do nosso sistema científico-tecnológico de inovação em plena pandemia e das universidades e das universidades públicas, né? Com isso a gente vê, né, essa relação da desigualdade econômica e no conhecimento transbordando para o mundo real, para o mundo da vida, né? O Lancet, por exemplo, fala aqui, dialogando e concordando completamente com o Maurício, é como o COVAX fracassou, né? Mais ou tem fracassado, né? Depois eu posso dar aqui a tradução direitinha, é que os países ricos se comportam pior do que o nosso pior, do que na nossa pior noite é que os países ricos, de pesadelo. A gente viu isso na reunião do G7, onde era previsto 20 bilhões para vacinas, foi dado 1 bilhão. Talvez já de olho na terceira dose. Talvez já de olho em proteger suas populações, deixando, rasgando a agenda 2030 e deixando países e populações pobres e vulnerabilizadas para trás. A diretora da Organização Mundial do Comércio, mais uma vez, nenhuma bolivariana, falando que as barreiras comerciais relacionadas à pandemia estão aumentando. 75% das doses apenas em 10 países. E as nações ricas já anunciam a terceira dose quando ainda não tem oferta para vacina para os países menos desenvolvidos. Os menos e os de médio desenvolvimento e os menos desenvolvidos, né? Enquanto isso, a gente vê o nosso sistema científico, onde a pane do sistema Lattes e da plataforma Carlos Chagas, para mim, aparece como um emblema do que está acontecendo no nosso sistema científico, né? Caminhando aqui para terminar essa primeira contribuição, diálogo, né? Eu queria colocar uma agenda positiva também, né? Se é verdade que a saúde é parte da estrutura econômica, parte da estrutura social, parte da estrutura de um desenvolvimento sustentável e que dialoga e que tem que dialogar com o risco enorme estrutural da mudança climática, também é verdade que saúde é parte, pode ser parte da solução. E aqui eu acho que eu trago uma agenda que eu digo, da mesma forma que o Brasil conseguiu se mobilizar no século passado em torno do petróleo, do aço, quem sabe no século XXI a grande bandeira seja a saúde arrastando a quarta revolução tecnológica, arrastando a geração de emprego que não caiu na crise na saúde. A saúde tem um comportamento de geração de emprego em meio a uma crise que se alonga desde 2015, mas isso tem ameaça se esgotar. Gadeira, você tem mais três minutinhos, tá? Tá. Já estou terminando. Então, nesse sentido, eu trago aqui para o debate a saúde se apresentar como uma síntese de uma alternativa para um outro modelo de desenvolvimento. Não é apenas voltar à velha industrialização, a mudança climática não nos permite mais isso, a gente tem que produzir diferente. articular a indústria, o desenvolvimento econômico, a necessidade social. Isso já pode ser feito. Aliás, a Fiocruz e o Butantan estão fazendo vacina para a Covid por conta de um arranjo institucional e político que permitiu aproximar interesse privado de interesse público norteado por uma visão de Estado nacional. Por fim, eu queria dizer, seguindo aqui um pouco o Celso Furtado, que repensar o desenvolvimento, repensar a relação entre saúde e desenvolvimento e repensar o novo padrão de desenvolvimento, que ali, aumento da renda per capita, direito social, respeito ao meio ambiente, inclusão e redução da desigualdade, passa por um papel incontornável da universidade. A universidade voltando à sua missão, à sua relevância de discutir, de divergir, de ter diversidade para propor um novo projeto de país, um novo projeto de desenvolvimento para o país, e que, ao mesmo tempo, e aí concordando completamente com o Maurício, que possa estabelecer em bases democráticas um diálogo global pautado pela solidariedade, e não por esta vergonha cínica, aonde se fala, de um lado, de agenda 2030, e, de outro lado, se deixa a maior parte da população e todos os países menos desenvolvidos para trás. Viva o FRJ e vamos avançar nessa discussão. Muito obrigado por estar aqui nessa mesa e continuar o diálogo com vocês. Muito obrigada, Gadelha. Realmente, superimportante. E acho que essa sequência está sendo acertada, a gente está conseguindo ter um crescente no debate. Então, agora, para isso, inclusive, vou chamar o ministro do Temporão, é assim que nós o denominamos, a gente continua chamando ele de ministro, mas o Temporão é doutor em saúde pública, enfim, tem vários livros publicados, não sei se todos aqui, todos e todas conhecem, também essa dimensão do currículo do Temporão, que é a dimensão acadêmica. O Temporão escreve, publica, tem uma reflexão importante a respeito de várias temáticas da saúde. Então, também, apressadamente, passo a palavra para ele, para que ele use seus 20 minutos. Muito obrigado, Lígia. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Eu quero agradecer o convite da UFRJ, cumprimentar Carlos Gadelha, Roberto Medrô e Maurício Barreto, e a nossa coordenadora, Lígia. Na verdade, eu estava me preparando para essa mesa e eu achei que os impactos da pandemia na desigualdade estrutural brasileira e como isso se projeta para o futuro, iriam ser muito bem abordados pelos demais participantes da mesa. Nós já vimos agora que, com muita maestria e competência, o Maurício e o Carlos já deram sua contribuição. Eu tenho certeza que Medrônia vai dar um fecho de ouro isso. Mas eu confesso que, impactado e revoltado com o que a nação assistiu perplexa ontem, no dia da independência, eu optei por trazer aqui dados, informações, sobre o que nos espera caso não consigamos mudanças profundas no cenário político e econômico do país. Ou seja, um quadro de extrema gravidade onde a pandemia se soma a uma situação já profundamente desigual. Ou seja, se de um lado a pandemia revela de modo cru e dramático as desigualdades em relação ao risco de contrair a doença, em relação ao acesso desigual ao cuidado em caso de adoecimento, em relação à testagem, em relação às vacinas, em relação, por exemplo, ao trabalho seguro, ao transporte urbano seguro. Isso pode se desdobrar em N dimensões. Nós temos ainda a COVID continuada, ou seja, os milhões de brasileiros que adoeceram e que agora apresentam sequelas da doença. O que vai projetar para frente a necessidade de acesso a exames e cuidados por um longo período. E alguns estudos também que foram recentemente publicados, um dos mais importantes, da professora Márcia Castro e outros colaboradores de Harvard, que é a perda da expectativa de vida ao nascer no Brasil. O Brasil perdeu, em 2020, 1,9 anos de expectativa de vida ao nascer, quando, nas últimas décadas, o Brasil vinha ganhando, se não me engano, meio ano por ano de expectativa de vida ao nascer. Houve uma perda em relação a isso. E a pandemia revelou e aprofunda desigualdade de acesso. Mas quando a gente projeta isso para uma dimensão mais macro, para além do setor saúde, para além da saúde, o drama nos preocupa. Essa desigualdade, por exemplo, na questão da renda, em 2019, 1% da parcela mais rica da população ganhava o equivalente a 34 vezes o obtido pela metade mais pobre. Ou seja, enquanto os 50% brasileiros mais pobres naquele ano ganhavam R$ 820,00 por mês, em média, no topo a parcela mais rica ganhava, em média, R$ 28,00, R$ 30,00. Quando a gente olha, por exemplo, para o mundo da infância e da adolescência, olha só que dados dramáticos. Reflitam sobre isso. Nós temos 10 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação de extrema pobreza. 10 milhões. Ou seja, crianças e adolescentes vivendo com uma renda per capita imersão inferior ou igual a 1,4 salário mínimo. E 10 milhões vivendo em situação de pobreza. Ou seja, metade das crianças e adolescentes brasileiros vivem em situação de pobreza. Metade, 50%. 16% das adolescentes brasileiras, das meninas, são mães antes dos 19 anos. 70% das crianças de 0 a 3 anos não têm vagas em creche. Dois milhões de crianças até 17 anos trabalham. E 11 mil crianças e adolescentes foram vítimas de homicídios em 2019. O mapa da desigualdade, publicado ano passado pela Folha de São Paulo, traz dois dados muito dramáticos. A taxa de mortalidade infantil em São Paulo, a taxa de mortalidade média, é de 10 óbitos a cada mil nascidos vivos. Mas quando você compara esse indicador por bairro, comparando bairros mais ricos com bairros mais pobres, o resultado é bem diferente. A diferença da mortalidade infantil entre um bairro rico e pobre da periferia de São Paulo chega a ser de 23 vezes maior. Um bairro rico em São Paulo tem uma mortalidade infantil de 1 a cada mil e um bairro pobre de 23 a cada mil. Outra coisa que o mapa da desigualdade trouxe, a idade média ao morrer, não é taxa de mortalidade, a idade média ao morrer. Em Moema, que é um bairro rico, a idade média em que as pessoas morreram durante o ano de 2019 foi de 80 anos. É mais ou menos a expectativa de vida ao nascer da Alemanha e da Dinamarca. Já num bairro pobre, essa idade média foi de 57 anos. Ou seja, uma diferença de 23 anos no tempo em que as pessoas viveram em média entre um bairro rico e um bairro pobre. Ou seja, nós temos abundância de dados, de informações, de estudos sobre a desigualdade no nosso Brasil. E muitos projetos, propostas, iniciativas para reduzi-la, que vêm da academia, que vêm do movimento social, que vêm do movimento sindical, que vêm do empresariado. Mas nada disso consegue mover as bases sólidas em que se apoia essa estrutura de exclusão. nos governos reformistas do PT, de Lula e Dilma, de modo tímido, se tentou arranhar essa estrutura. Arranhar. O resultado, nós vimos, foi o golpe de 2016. Ou seja, existe toda uma estrutura ideológica e política voltada para a naturalização da desigualdade. Ou seja, a desigualdade no Brasil já faz parte da paisagem. Um dos livros mais bonitos do Saramago, Levantado do Chão, começa com a seguinte frase, o que mais há na terra é paisagem. Parafraseando o Saramago, eu diria que o que mais há no Brasil é desigualdade. Essa desigualdade, que já faz parte da paisagem, ela nunca conseguiu mobilizar adequadamente o país em um ousado projeto de erradicação, de superação. Ao invés disso, o que nós vemos é a disseminação do empreendedorismo, ou seja, basta querer para conseguir, das políticas de focalização, de mitigação, pouquíssima coisa estrutural. Então, eu concluindo, essa é a minha curtíssima intervenção, que eu quero dar espaço para o nosso debate também, entendo isso também como um desabafo aqui, lutar contra a desigualdade hoje envolve duas coisas centrais. Defender a democracia, mas que democracia? Será que é a democracia de ter eleições a cada dois anos? A democracia de ficar esperando as eleições? Nós temos que nos perguntar sobre que tipo de democracia estamos construindo no Brasil. E o segundo ponto é afastar o presidente da República pelos crimes que ele vem cometendo de modo reiterado, na pandemia, fora da pandemia, e ontem culminou com ataques obscenos, ataques violentíssimos à democracia, a segurança da sociedade, a segurança da vida dos brasileiros. E nós temos que ter a coragem de mobilizar a sociedade hoje contra o grande inimigo da desigualdade, defendendo a democracia e afastando o presidente da República do seu cargo e o submetendo ao rigor da lei e aos processos a que ele vai responder com certeza. Muito obrigado, Lígia, pela oportunidade. Muito obrigado, Temporão. Fora Bolsonaro, mortes evitáveis têm responsabilidades atribuídas. Então, pelo impeachment, já. Vamos, então, depois dessa bandeira também levantada aqui pelo nosso ministro, eu vou passar a palavra para o Roberto Medronho, que é doutor em saúde pública, é o nosso professor, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, exerce diversas funções, eu diria assim, ele é expropriado e explorado, porque o Roberto Medronho tem sido um estudioso muito importante para a gente, da UFRJ, estudioso de doenças infecciosas, enfim, ele não para, porque nós sempre estamos às voltas com uma epidemia, com uma pandemia, e o Medronho se dispõe a estudar, a se aprofundar, enfim, então, muito obrigada pela sua existência, Roberto Medronho, e também passo a palavra para você, para você poder usar o seu tempo assim, mais prolongadamente. Obrigado, professora Lígia, é um prazer, uma honra participar dessa mesa tão justa, suas palavras têm muito a ver pela, tem que ser dada um desconto grande pelo nosso carinho, amizade, admiração recíproca, e eu estou muito honrado de estar aqui nesse evento de 101 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vejam, uma universidade que só tem 100 anos, enquanto outras da própria América Latina tem 300, 200 e tantos anos, nós no Brasil nunca priorizamos efetivamente a educação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar rapidamente alguns diapositivos, bem breve mesmo, porque eu, para mim, ficou muito fácil falar rápido e difícil mostrar conteúdo depois dessas brilhantes exposições, eu fiquei aqui em deleite total com as colocações dos meus queridos professores, Maurício Barreto, Carlos Gadelha e o nosso ministro temporal. Então, aproveito para saudar a todos por esse momento tão importante que estamos discutindo aqui. Bom, eu vou dar aqui rapidamente um breve histórico para que a gente tenha a dimensão do que é esse processo pandêmico. Vejam, senhores, que ao longo da história da humanidade, a partir do momento em que o homem passa a viver em algum grau de sociedade, de interação, as epidemias, as pandemias, epidemias barra pandemias, eclodiram. Vejam, em 541, a praga chustiniana, a famosa peste, a gripe, a praga da peste bubônica, eu acho que equivocadamente, hoje, de forma não adequada de peste negra, mas era das fusões hemorrágicas que deixavam a pessoa com a pele negra, a varíola, a gripe espanhola, como já foi bem dito aqui anteriormente pelo nosso querido professor Maurício Barreto, e naquela época teve um debate também interessante sobre uso ou não de máscaras, sobre isolamento social ou não, e um estudo americano publicado recentemente de técnicos do Federal Reserve, o Banco Central americano, mostrando que os municípios, os condados, as cidades americanas que adotaram o isolamento social saíram mais rápido da crise econômica da pandemia e com menos mortos do que aquelas que mandaram a economia girar como o presidente, esse inominável, está querendo fazer com a imunidade de rebanha para a parte do vírus selvagem. A pandemia de HIV AIDS, a própria pandemia de Zika, a gente, foi uma pandemia a Zika, e nós tivemos no contexto histórico, veja, a sucessão, a frequência e a intensidade das pandemias no mundo vem se acelerando. Nós precisamos dar um basta nesse desenvolvimento atual, nesse modelo capitalista selvagem, predador, nessa desigualdade social, é insustentável com a vida, com a vida no planeta. Então, na verdade, não é uma questão de se teremos outra pandemia, é quando teremos outra pandemia. Vejam, senhores, o tráfego aéreo de 2004 em algumas cidades, como no Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Distrito Federal, é da ordem de milhares de passageiros por dia, esse em 2004. em 2020, era esperado de 4,7 bilhões de pessoas embarcadas somente por via aérea. Na China, em 2019, 1,9 bilhão de pessoas se deslocaram por via férrea. Então, a quantidade, seja por lazer, por trabalho, a quantidade e a interação por diversos meios de transporte, é uma coisa imensa, imensurável. Esse artigo publicado no Delance em 2002 é muito interessante, que mostra os locais de prováveis novas pandemias zoonóticas e apontava ali o Sudeste Asiático, a Índia, algumas regiões da África e também do Brasil como possíveis focos de pandemias, pandemias zoonóticas como essa é, um vírus selvagem que passou para o homem e do homem teve a possibilidade de se transmitir pessoa a pessoa. E hoje temos esse quadro no Brasil que é um quadro pavoroso, dramático e que não poderia ser como está e só é como está graças ao SUS. Nós precisamos dar loas ao SUS. Se não chegamos a um milhão de óbitos, foi porque nós temos um sistema único de saúde, a Lígia pode falar muito melhor do que eu, quando comparar um sistema americano que é um dos piores sistemas de saúde do mundo. Nós teremos muitos e muitos mais óbitos se não fosse o nosso sistema único de saúde. Esse é um trabalho que nós publicamos recentemente mostrando a pandemia e os indicadores associados ao risco de infecção nos municípios brasileiros. Um deles foi o índice de Gini, que é aquele índice claramente associado à desigualdade econômica entre os municípios. Então, quanto maior era o índice de Gini, maior era a taxa de infecção, a incidência da doença nos municípios. E um outro, relacionado a um indicador de um certo bem-estar, que é a razão de mortalidade proporcional, o indicador do Suarupo e Amura, que diz que quanto maior foi esse indicador, mais velha é a pessoa que está falecendo e ele é um indicador de que tem um desenvolvimento social adequado, porque nós, obviamente, esperamos que as pessoas morram quando chegar a uma idade bem mais avançada. Então, uma relação indireta com esse... Aqui é o mapeão desses municípios, tanto do Gini quanto do indicador de Suarupo e Amura. Um outro trabalho que nós fizemos com o pessoal do IPER, mostrando claramente que essa pandemia tem rosto. Essa pandemia, além das questões da saúde e da segurança, daqueles que não puderam fazer o home office, o trabalho de casa, o trabalho em casa, nós tivemos também os não brancos com maior chance de óbito. Aqui, nós usamos esses dados com os dados da RAIS. Nós estamos falando aqui de privilegiados, entre aspas, porque são aqueles de carteira assinada. Não estou falando dos 14 milhões, 15 milhões de desempregados, dos 40 milhões de subempregados, dos 6 milhões de desalentados. Estou falando aqui dos que têm emprego com carteira assinada. Ainda assim, nós mostramos que os indivíduos da raça, da raça cor da pele, não branca, foram mais afetados por óbito da pandemia e também os indivíduos do ensino superior tiveram uma maior proteção. Ou seja, essa pandemia tem rosto. Ela é negra e pobre, como bem disse o professor Maurício no início da sua exposição. Os riscos são distribuídos de formas desigual também. E o Gadelha falou de uma forma absolutamente fantástica. Vejam, senhores, essa publicação agora recente do New England mostrando a transferência do financiamento público barra filantrópico, muito mais do público para a direita da tela, é o setor privado recebendo esses recursos para a vacina de Covid. 56 bilhões de dólares foram alocados. Os países Estados Unidos, Alemanha e a coalizão de alguns países foram os que mais aportaram recursos para as empresas privadas. E aí fica uma questão provocativa, como é que lida com as patentes, como lidar com as patentes da Covid-19. Hoje nós poderíamos estar fazendo um grande esforço de produção de vacinas em escala global e temos um problema gravíssimo que foi muito bem colocado pelo nosso querido palestrante professor Carlos Gadelha. O trabalho em casa, vejam, a gente vai reconfigurar, o mundo vai ser reconfigurado, mas, por outro lado, os desemprego, novos desempregados que já estão e continuarão da cantina de zelador, aqueles prédios do centro da cidade do Rio de Janeiro e diversas outras cidades, alguns já estão sendo já vendidos, como fazer esta nova ocupação deste solo? E a interação entre as pessoas na academia, não dá para ter só remotamente, a gente tem que estar lá debatendo, discutindo, interagindo. Então, o impacto é muito impressionante na vida, no cotidiano de cada uma dessas pessoas. E, para isso, nós não podemos, temos que aproveitar essa desgraça, não é aproveitar no sentido, mas pegar o que teve de grandes problemas com esta pandemia e fazer deste um grande esforço de reconfigurar este mundo que é insustentável. a economia, já foi dito aqui muito bem, eu citei aqui dois setores que são muito importantes para várias economias, o turismo e a cultura, elas foram devastadas, a cultura foi devastada e eles tiveram que se reinventar. Então, são novas formas de trabalho que surgem. A fluidez no tempo, veja, a Microsoft viu que os seus trabalhadores estavam trabalhando mais à noite, na hora do almoço e nos finais de semana. O aumento da jornada que se deu em muitos lugares, nós, na universidade, estamos trabalhando muito mais do que se estivéssemos trabalhando presencialmente. O sedentarismo, os transtornos psicológicos e aí essa questão da carga da doença, dos transtornos mentais, é absolutamente um grave problema que nós vamos ter que lidar. E as desigualdades, socioeconômica, na área da saúde, educacional, a de gênero também, o grande avanço que foi dado na igualdade de gênero, nas oportunidades de trabalho, isso tudo está se retroagindo. Nós precisamos ter soluções para isso já de forma imediata. Nos serviços de saúde, o que aconteceu? Houve uma redução de acesso à atenção primária, o cancelamento de milhares de procedimentos médicos e cirúrgicos eletivos, de procedimentos que, se não foram feitos agora, podem, mais tarde, trazer graves problemas de morte e mortalidade desses pacientes. Interrupção dos programas de interagem, estima-se que, em três a cinco anos, esse Papa Nicolau, o mamografia, foi metade da mamografia estimada para o ano passado, que foi feita. Isso, daqui a alguns anos, terá um impacto imenso em doenças que serão diagnosticadas em um estágio evolutivo muito maior, com o impacto econômico no sistema de saúde. O investimento contra a Covid foi bilhões e bilhões de reais investidos e, obviamente, nós temos uma questão concreta. O orçamento é finito. E aí, os cortes na saúde que poderão, já estão provocando graves problemas. Mas eu queria finalizar, antes de dar uma, a questão das nossas escolas. não é sustentável termos o nosso país com tantos e tantos colégios, escolas fechadas. É o país do mundo que mais tempo, é um, dois, talvez o mais atualmente, que mais tempo teve as suas escolas fechadas. Agora estamos reabrindo, mas vejam, é compreensível o medo de retornar às escolas, porque muitas não têm água, não têm banheiro, não têm janela adequada para a ventilação. Nós precisamos ter escolas que possam acolher essas crianças para que nós, nós estamos afetando toda uma geração. As crianças que, das escolas públicas, ficaram nas comunidades, a evasão escolar vai aumentar, já está aumentando. Muitas não voltaram quando voltou o ensino presencial híbrido, os abusos sexuais, os abusos físicos, a gravidez na adolescência tem aumentado, o trabalho infantil, enfim, nós estamos... Se nós já tínhamos o analfabetismo funcional, com as escolas abertas, funcionando plenamente, como ficam hoje as escolas com este impacto? A sociedade toda tem que se apropriar disso e temos que, juntos, buscar soluções, porque isso também é um tema que amplificará em muito a desigualdade social. O que nós precisamos é ter escolas seguras, espaços de convivência absolutamente fundamentais para os trabalhadores da educação, para os alunos, para que nós possamos gerar este cidadão do futuro que precisará, e nós precisaremos muito dele para as mudanças adequadas. O futuro das crianças realmente não pode ser mais uma vítima da COVID. Para finalizar, a gente que estuda doenças infecciosas, eu sou epidemiologista, também infectologista, estudo a epidemiologia das doenças infecciosas, essa não é a única relação que ocorre. Acho que foi mostrado aqui pelo professor Maurício Barreto, pelo professor Gadelha e brilhantemente finalizado pelo professor Queridíssimo, um dos grandes nomes, a Faculdade de Medicina tem o privilégio de ter formado para o Brasil Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emílio Ribas, Evandro Chagas, Carlos Chagas Filho, e mais também José Gomes Temporão, um dos nossos queridíssimos filhos ilustres egressos da nossa Faculdade de Medicina, que tem hoje também a nossa reitora, egressa da faculdade, não se dá apenas no mundo, na questão biológica, ela também é política, ela é política, como bem disse o nosso ministro Temporão. E para finalizar, recentemente a Comissão Pan-Americana de Saúde e Desenvolvimento Sustentável propôs, incluía o tema da saúde única, a On Health, que é a convulsão da saúde, da saúde pública, da saúde animal, das questões ambientais, num grande, numa grande governança internacional, que passe também por sociedades inclusivas, por um sistema financeiro totalmente reformado, por bens públicos absolutamente sustentáveis e por um sistema de saúde inovador que dê conta desses desafios. Nós não teremos paz se não tivermos uma radical mudança na forma de viver, de conviver, de produzir e de se relacionar com os animais, com a natureza e principalmente com o outro, com essa desigualdade social que nós estamos vivendo, ela é absolutamente insana, ela é injusta, ela é indigna. Temos que nos indignarmos com a situação, porque, por fim, nós precisamos mesmo de um mundo mais justo, fraterno, solidário, saudável e sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto Medronho. Acho que o Medronho traz para a gente isso, de quantas desigualdades ameaçam a sustentabilidade ambiental. As desigualdades fazem mal à saúde e fazem mal ao meio ambiente. As desigualdades são causa, são causa e são consequência também como o Maurício estava trazendo isso para a gente. Mas, enfim, então a gente agora tem uns minutos para o debate, o que é ótimo, porque certamente há um debate, inclusive, entre os expositores, mas nós já temos aqui uma primeira pergunta, que é uma pergunta sobre a reforma da Previdência e os benefícios por invalidez que a reforma da Previdência precarizou e também agora uma pergunta sobre a reforma administrativa, que poderá afetar enormemente os serviços públicos. Mas, enquanto isso, a gente espera a volta do professor Maurício Barreto, que eu não sei o que aconteceu, porque ele não está aqui conosco, o professor Maurício Barreto. Hein, Maurício? Estava aqui conversando, acho que a gente tem muitas perguntas para vocês, mas uma pergunta aqui das pessoas que estão assistindo é sobre a reforma da Previdência, os benefícios por invalidez. A COVID foi considerada uma doença, inclusive, uma doença do trabalho, uma doença ocupacional. e também uma pergunta que conecta a reforma da Previdência com a reforma administrativa. Mas a gente deixa essa pergunta aqui, ela está aqui já formulada e a gente tem outras perguntas, obviamente, outras perguntas a serem respondidas. Acho que são vários enfoques, várias abordagens que nós tivemos aqui, mas, claro, que a gente tem que falar sobre o futuro, como é que a gente sai dessa, como é que a gente sai dessa situação tão desfavorável na qual o Brasil acabou sendo metido e também se meteu. Hoje, a gente, certamente, qualquer projeto de desenvolvimento, ele é... A gente tem um ponto de largada ponto de largada bastante diferente do que já tivemos, digamos assim. Então, acho que é... A gente podia conversar um pouquinho sobre isso, talvez em outra ordem. Você quer falar primeiro, Temporão? Posso, sim. Veja, se a gente voltar um pouco no tempo, para o início do ano passado, havia, entre nós, inclusive, sanitaristas, eu vou usar um termo cuidadoso, havia um... Havia uma cuidadosa expectativa positiva em relação à capacidade do Brasil de enfrentar essa pandemia. Está certo? claro, um SUS já impactado pela emenda 95, um SUS já fragilizado politicamente a partir do golpe de 2016, com suas dificuldades, mas um SUS organizado em base nacional. Na verdade, liderado pela insanidade e incompetência e postura criminosa do presidente, o governo federal simplesmente... Quando eu falo governo federal, é o ministro da Economia, são todos, não é só... Não foi só a militarização do SUS que foi altamente prejudicial. Houve um trabalho consistente de desmontagem, de fragilização. Perdemos a coordenação nacional, perdemos a inteligência epidemiológica, ocupamos os cargos estratégicos do Ministério da Saúde por gente incompetente, não planejamos adequadamente a aquisição de vacinas e isso tem uma relação direta com tudo que nós discutimos aqui. Nós só não estamos numa situação dramática em relação à questão da vacinação porque temos Butantan e biomanguinhos, porque se não fosse isso, a situação estaria ainda mais grave, então nós erramos na comunicação, é incrível, mas até hoje nós temos um novo ministro, esse é médico, mas parece que é da mesma cepa dos anteriores porque não disse a que veio, nós não temos até hoje uma campanha de comunicação sobre nada, sobre máscara, sobre medidas preventivas, sobre coisa nenhuma. Então nós erramos em termos de política de testagem, nós tivemos uma criminosa de diferenciação de acesso, ali já tem esses dados, se você tivesse você pode até colocar, a quantidade de brasileiros que morreram nas enfermarias do SUS aguardando um leito de CTI, aguardando um respirador, nós fizemos aquele movimento de tentar criar uma estratégia única de acesso aos leitos público, privado e fomos derrotados, porque também nunca tivemos o ente federal do nosso lado, toda a responsabilidade recaiu sobre os ombros dos estados e municípios, consórcio nordeste, mídia, especialistas, profissionais, do que a gente já chamou de condução informal ou paralela, ou shadow, Ministério da Saúde, entre aspas, tentando enfrentar com dificuldades e descoordenação essa que persiste até hoje. Então é tudo muito dramático. A CPI está, de maneira pedagógica, revelou nos últimos meses esse conjunto de fatos com dados, números, inclusive desvendando um outro mundo da corrupção e da apropriação do Estado por essa turma que tomou conta da saúde no Brasil, essa quadrilha. Então, com franqueza, quando você... Bom, muito bem, e agora? Difícil, porque sem uma reinvenção, uma retomada, na verdade, a cidadania tem que recuperar o Estado. O Estado foi tomado por uma quadrilha, o Estado brasileiro, que está destruindo tudo que foi construído em três décadas. Então, sem a retomada desse espaço, sem a retomada do destino do Brasil nas mãos dos brasileiros, vai ficar difícil. Está ótimo, o temporão está ótimo. bem, então, acho que a gente tem que continuar conversando. Acho que tem uma questão para o Carlos Gadeira, ou Gadeira, que é uma questão importante, que é um pouco como a gente está conectado, inclusive, como o Maurício falou sobre isso, com essa perspectiva de investimentos mundiais, pelo menos a OPAS vem declarando isso, que está tratando de apoiar os países, os nossos países, como o Brasil, por exemplo, para terem suas plataformas para a fabricação de insumos e vacinas nessa base do mRNA. Então, se você tem alguma, se você poderia nos falar um pouco sobre isso, que essa é uma apreensão muito grande, como que o Brasil se insere, se inscreve nesse processo de... Enfim, como é que vai ser isso para o futuro? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Você está sem som, Carlos Gadeira? Elígia, vou ser sucinto para dar tempo para os demais poderem falar também. eu fiz um pouquinho antes da Covid, um capítulo singelo para um livro, eu reafirmo, que eu falava, olha, no campo das vacinas, ou morreremos, ou seremos medíocres, ou seja, vamos ser embaladores com defasagem das vacinas que chegam, ou a gente tem que caminhar para a inovação. E aí, eu quero dizer o seguinte, não é uma visão, gente, fechada. Nós vamos fazer parte de um sistema global no grupo de países que tem tecnologia, mas acho que a pandemia mostrou que quem não tem tecnologia não sabe nem comprar produto. Olha o que ocorreu nos ventiladores, além do mal feito, que a gente sabe que houve, mas não foi só mal feito. Quem não sabe fazer, não tem conhecimento, não sabe nem ir ao mercado comprar o que precisa. Então, acho que hoje a questão do mundo da ciência, tecnologia e inovação, aliás, o mundo da educação que eu quero enfatizar aqui, e eu vou reforçar em toda essa fala que tenho feito, é porque eu estou, a situação é dramática quando o Temporão mostra essa situação das crianças, Medrônia, Maurício, enfim, então, se ele não tiver conhecimento, capacidade, e aí tem uma coisa, gente, na área industrial e tecnológica, o conhecimento está no cérebro, mas também está na mão. Se não tiver, se não souber operar planta industrial, não souber estar dentro do hospital, não souber fazer a cirurgia, não souber fazer o cuidado da atenção primária, não souber, não basta também ter o conhecimento. Então, eu acho que a gente está numa situação que até para ter uma ação cooperativa global, a ciência, tecnologia e inovação, elas são cruciais, e as tecnologias, as vacinas de última geração, gente, olha o dado, a vacina para Covid foi desenvolvida em menos de um ano, o recorde anterior era da cachumba em quatro anos, ou seja, a globalização trouxe a aceleração do tempo e aumento da distância, isso é insustentável, acelera o tempo e aumenta a distância. Mas eu também queria, só no finalzinho, que eu suponho que é a última entrada, é dizer assim, do desafio da comunicação nossa, da sociedade entender o que a gente está falando e a gente saber falar com a sociedade, sabe assim, eu vi no Jornal Nacional há pouco tempo, eu vi o temporário, além de estar o risco absurdo do contexto que a gente está vivendo, existe uma visão conservadora muito forte, inclusive, no... Outro dia eu vi no Jornal Nacional duas matérias em sequência, uma esculhambava que a gente podia querer furar o teto de gasto, a emenda constitucional 95, era uma matéria toda para dizer o Brasil vai perder investimento, e na seguinte mostrava a fome e a educação e a universidade sendo destruída, e a população não conseguia ligar porque não sabe emenda constitucional 95 é uma abstração, financiamento é uma abstração, a gente tem que saber traduzir, e aí eu vou dizer a importância da ciência, da tecnologia, do financiamento, do Estado e da saúde, e mais uma vez eu estou na universidade, na UFRJ mais 100, quando o Medonho fala de todo mundo que foi formado pela UFRJ, é uma coisa, uma coisa, mas eu acho que a gente tem, inclusive, o Rio de Janeiro também sempre teve isso, sempre pensando no Brasil, aqui está o Maurício, a UFBA, ou instituições tão valiosas para o Brasil, a gente tem, o cientista tem que sair da torre de marfim, não apenas nessa coisa vulgar da ciência aplicada, o básico, lógico, tem que ter ciência básica, tem que ter, entender os fundamentos, a pandemia, todas essas vacinas foram baseadas em conhecimento científico original de décadas atrás, todas, todas elas, mas o papel da comunicação da ciência, da divulgação científica para a gente trabalhar com as armas do conhecimento, eu não queria deixar de falar isso hoje, não, porque eu tenho receio que a gente reedite uma política contra o Estado, contra a saúde, contra a ciência e tecnologia, ainda que sem o protagonista atual do desmonte e do massacre. Então, acho que também é hora de a gente repensar um projeto que permita um certo consenso. Mas, não sei se é, muito obrigado, Rei, por tudo. Não, Medrón, e aí tem uma pergunta para você, Medrón, você também suscitou, de certa maneira, essa pergunta, quando você menciona as escolas fecharem, e aí a gente tem encontrado, digamos, opositores à ideia das escolas abrirem, não só entre aqueles que são a favor do homeschooling, ou seja, aquelas pessoas que já vinham sendo contra as escolas, mas em função dessa ideia do livre-arbítrio das crianças não irem para a escola, o direito das crianças não irem para a escola, mas hoje a gente tem, digamos assim, também um medo, um medo da volta, do retorno presencial, etc. mas isso é uma parte, eu acho que é uma parte, Medrón, mas também eu queria que você comentasse, sim, para a gente, um pouco também essa convivência que tem sido com prefeitos e governadores, que eu imagino tenha sido muito difícil, venha sendo muito difícil em função dessa participação nos comitês científicos, e que pelo que a gente, como, digamos assim, como público, consegue captar nem sempre o que os comitês científicos sugerem, mas também, por outro lado, há cientistas que acabam falando como se eles fossem esses governadores, como se eles tivessem sido eleitos, então, se você pudesse um pouco falar sobre isso, essas contradições, né? Bom, você disse muito bem, nós precisamos enfrentar o tema da educação e das escolas com muita tranquilidade, com bastante diálogo, né? Porque não é um debate simples, né? Nós não temos escolas, o fechamento das escolas, ele foi feito unanimemente no início da pandemia, porque, baseado nas viroses respiratórias da criança, do qual a criança tem grande poder de se infectar, de adoecer, eventualmente vir a falecer e de transmitir para os adultos. essa era a ideia, todos nós fomos favoráveis ao fechamento das escolas. Com a evolução da pandemia, passamos a ver que o coronavírus em relação às crianças, felizmente, poupavam-as mais, né? Então, elas tinham uma infecção mais branda, evoluíam menos para o óbito e também não eram tão transmissoras, principalmente as crianças abaixo de 10, 12 anos, do que os adultos e os adolescentes. Com isso, os países do primeiro mundo passaram a abrir as suas escolas e mostraram várias, tem vários artigos publicados, né? Mostrando, quando você adota as medidas de mitigação, as escolas são ambientes seguros para a transmissão do Sars-CoV-2, né? Eles não aumentaram, essas escolas não aumentaram a ocorrência de casos nem na comunidade nem mesmo no ambiente escolar. O problema é que os estudos são estudos nos países do primeiro mundo. Como se dá isso nos países em desenvolvimento? Essa é uma grande questão e essa é uma crítica absolutamente injusta de ser feita. Ao do lado, as escolas fechadas por longo período aumentam a desigualdade social de forma absurda, porque muitas crianças não tiveram uma aula remota porque não têm acesso à internet, porque na sua família, que moram 10, 12 num único cômodo, só tem um dispositivo móvel e que muitas vezes um é um que tem que assistir a aula, outros não. Então, é uma situação, não é simples, abre, não, mas também não é, olha, só quando todo mundo tiver segurança, segurança máxima, total, é que as escolas serão abertas. Eu acho que nós precisamos encontrar um jeito de reabrir de forma segura as escolas, porque os prejuízos a uma geração são muito grandes. Em relação aos comitês científicos, eles são comitês assessores. Eu mesmo tive a honra de participar com o nosso querido ministro temporal de um comitê científico, que assessorou o governador do estado do Rio de Janeiro. E a gente, não é temporão, a gente brigava para ter a reunião. Era impressionante, tudo pro bono, não tinha nenhuma, nenhum jeton, mas não tinha reunião. Aí a gente brigava, tivemos duas reuniões com o secretário estadual de saúde, e nenhuma com o governador. E aí nós sabemos o que fim levou, o governador preso e o secretário preso. E, obviamente, nós nos demitimos, tão logo a coisa começou a ficar, a ficar mais claro quais eram os objetivos, a gente pediu para sair e agora estamos. Eu no comitê de Niterói, temporão no comitê científico do Rio de Janeiro, mas o que a gente vê é que é uma relação muito tensa e é natural, é natural, não é simples. Eu acho que não pode ter uma epidemiologia, só a epidemiologia que vai falar o que tem que fazer ou não, não. Aliás, até porque tem outras ciências, a própria ciência política. Não é a epidemiologia que tem que dizer o que vai ou não, o que as pessoas vão ou não fazer. Agora, há que ter muito bom senso, muita coerência. Agora mesmo, estou sendo procurado direto pela mídia, eu como flamenguista doente, que ir ao Maracanã, que querem saber a minha opinião se o Eduardo Paz, que liberou os estádios para o jogo do Flamengo, só do Flamengo, que tem uma direção bolsonarista, quero dizer aqui, o Flamengo pediu para botar a gente no estádio, se deve ou não abrir o Maracanã. Enfim, então, essas decisões, elas têm que ter passado pela epidemiologia, pela saúde pública, mas também tem outras dimensões que precisam ser... O que muitas vezes não ocorre, Ligia, é a transparência, é a discussão franca, é a discussão clara, entendeu? Olha, por exemplo, na gestão com o Niterói, a experiência com o Niterói está muito boa, porque a gente fala, discordamos de vocês, mas entendemos que vocês têm que tomar essa decisão, mas fiquem sabendo que consultados, nós vamos, não vamos fazer nenhuma coisa, fazer uma oposição, mas consultados, nós vamos dizer que, no ponto de vista tal, tal e qual, nós mais compreendemos que algumas decisões precisam ser tomadas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa extremamente complexa, delicada, mas que pela irresponsabilidade de muitos governantes, nós chegamos onde nós chegamos. E o principal deles, gente, é realmente Jair Messias Bolsonaro. Nunca, na história deste país, nós vivemos, temporão, Ligia, Maurício, Gadelha, na época da ditadura, eu era estudante nessa época, Ligia, nós éramos estudantes, Ligia, lá do movimento estudantil, mas no Ministério da Saúde, mesmo sendo, primeiro, nunca foi tão militarizado, e segundo, os ministros que já estavam, muitos deles, de altíssimo nível, preocupados em fazer dentro da visão deles o melhor que lhes cabiam. O que nós estamos vendo nisso é absolutamente contrário a toda e qualquer lógica. Na verdade, há uma lógica, a lógica do Bolsonaro é aquela. Eu acho, Ligia, que o Bolsonaro, eu fico pássimo em ter 24%, mas o Bolsonaro representa uma certa população, um certo pensamento do brasileiro, de alguns brasileiros. Espero que não seja tão grande. Mas, misógino, homofóbico, sádico, sem empatia. A faculdade de medicina foi criada há 212 anos atrás. Naquela época, matar um negro não era crime, porque era o meu negro. 212 anos. 80% da população era de escravos. E dos 20% de não escravos, metade deles eram eletrados. Então, nós, para termos um processo civilizador, precisaremos avançar muito. E temos que ter muita, mas muita luta. E concordo com o nosso querido ministro Temporão. Está na hora de nós tirarmos o presidente de onde ele está. Porque não tem, não está à altura da dignidade do cargo de presidente da República. Obrigado. Obrigada, obrigada, Medrô. Então, olha só, agora a gente vai passar, assim, Maurício, a pergunta para você, também você nos provocou para essa pergunta, que seria, assim, essa possibilidade de ter uma agenda internacional de pesquisas, que, enfim, a gente precisaria mesmo, se o problema é global, como que o Anthony Fosse passa a ser a pessoa que fala para o mundo. Ele fala para o mundo e, no dia seguinte, todo mundo está dizendo, olha, o Fosse falou, ele falou, ele disse isso. Então, assim, mas como assim, tem uma pergunta aqui das pessoas que estão nos assistindo que a gente já pode emendar com essa outra, que, assim, Maurício, é isso, a gente nota, assim, que alguns países escolheram um porta-voz, e que esse porta-voz, então, ele faz, ele preencheu, de alguma maneira, esse problema aí da comunicação, conseguiu se comunicar para o bem, para o mal, etc. No Brasil, a gente teve milhares de epidemiologistas. Eu e o Medrônia brincamos aqui na UFRJ, todo mundo se tornou epidemiologista. Não tem um pesquisador da UFRJ que não seja epidemiologista. Todos são todos, 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 todos. A gente até já, bom, então, tá, né? O que você acha? O que você pensa? Sobre a tendência? Enfim, mas a pergunta aqui do público, da pessoa que está assistindo, é sobre os BRICs, e os países produtores de vacina. Vocês sabem, acho que o Maurício está acompanhando, mas o Carlos Gadeira deve estar, que a China hoje está com 70% de cobertura vacinal. A China acaba de usar mais de 2 bilhões de doses das suas vacinas. Então, mudou aquele quadro, né? Aquele quadro do 1,7%, etc., etc., mudou, porque a China, como país, então, que não é um país de renda alta, muda, muda esse cenário, está vacinando com as suas duas vacinas, com a vacina pública, grandemente com a vacina pública e um pouco com a vacina privada. A China tem uma empresa privada de produção de vacinas. E a pergunta é essa aqui, né? O que aconteceu com o Brasil e com a África do Sul, que também é um país produtor de vacinas, né? Eu não sei, eu não, eu não sei se alguém sabe responder essa pergunta, tem expertise, mas eu vou passar a palavra para o Maurício, para o Maurício falar um pouco dessa possibilidade de construirmos uma agenda que seja uma agenda global, né? Para o problema global. É, eu não tenho nenhuma proposta de como construir essa agenda. Eu só sei que isso tem que ser feito, é, 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 eu sou um pesquisador, o conhecimento foi sempre uma utopia do universal, isso, nós todos defendemos isso, né? Então, isso é que nos move a agir. Agora, como construir essa agenda, né? Eu acho que precisa dos políticos, né? Dos articuladores internacionais, para que essa agenda possa ser construída, né? Agora, eu acho que o espírito da universidade, né? Nós estamos aqui dentro de universidade, a UFRJ, né? Nós somos de universidades, instituições de pesquisas, e uma das ideias que nós sempre tivemos é da universalidade do conhecimento, né? Então, esse é um elemento importante que vai nos mover para sempre, né? Agora, nós precisamos colocar isso nas nossas práticas, nas nossas ideias, nas nossas estratégias, nas nossas, né, buscas, nas nossas, né, e tal, para podermos construir. Eu não tenho nenhuma lição para dar, né? Como eu disse, eu sou, estou aqui em Salvador, e sou ao lado do mundo, tenho algumas conexões internacionais, entendo um pouco como funcionam os mecanismos, né? O mecanismo de financiamento de pesquisa, classicamente, é bastante conhecido, né? Ele segue o caminho dos interesses e das desigualdades. Bem, gente, eu acho que o Maurício, que o Maurício congelou, mas ele já vai voltar, né? Na realidade, eu já vou dizer, ele entende muito, né? Não é à toa que ele está propondo essa agenda, essa agenda internacional, e acho que nós estamos de pleno acordo com ele, né? Sobre a importância que isso teria para a gente, para a gente, inclusive, se inserir, né? Apesar desse contexto muito, muito, muito difícil, né? A gente poderia se inserir nessa agenda, nessa agenda internacional de pesquisa, porque não nos faltam, a gente tem uma capacidade, né? uma inteligência sanitária, enfim, e uma capacitação de pesquisa bem legal, né? Reunindo todas essas universidades, os institutos de pesquisa, etc. Bom, acho que o Maurício vai tentar entrar aí de novo, mas o que a gente, acho que nós tivemos um ótimo debate, né? Excelente debate, também não sei se o Carlos Gadelha teve que se ausentar, eu acho que a gente já pode terminando por aqui, né? Não sei se vocês ainda querem falar alguma coisa, mas acho que está ótimo, né? A gente conseguiu, conseguiu, cumpriu a missão, Não é, Medrônio? A gente tinha essa missão de organizar essa mesa, acho que foi de excelente tamanho, de excelente profundidade, e a gente deixa aqui nossos imensos agradecimentos aos participantes, né? Um enorme abraço e fora Bolsonaro! Abraço a todos! Abraço a todos! Abraço! Fora Bolsonaro!